Fala galera do Psicologia Nova, professor Hugo Mesquita aqui. Venho te chamar a atenção para o concurso da Prefeitura de Viçosa, Minas Gerais. Temos três cargos para psicólogo, psicólogo junto ao CRASCREAS, psicólogo junto ao NASF e psicólogo junto ao CAPES. Então, cada um desses cargos tem uma vaga, mais cadastro de reserva, 30 horas semanais, mais de 3 mil reais de remuneração. Excelente concurso, uma boa oportunidade para você que está no pique aí, que quer arrumar um bom concurso para estudar. Nós, aqui do Psicologia Nova, preparamos para você um material para os conteúdos específicos. Então, fica ligado no nosso curso e cola com a gente.